Aqui também nós temos quase uma história do artigo 10 da lei que está aqui. Então é quase uma coisa comparada com as orientinhas, o tempo aí, e o bruxo do Láger, no momento como a ministra Bahá na idade de 45, para ir por raia de rejeição de o bruxo do Láger. Também tem duração de um ano e 60% da raia na bruxo do Láger. Então eu fiz o ministro da Bahá na idade de 5 anos, e o bruxo do Láger. Se você tem outras entradas, se você tem outras entradas, como um abogado, você tem um abogado, como ministro, ministro, como um abogado. E agora tem um diferença. Você tem um problema que você tem um problema, mas não tem um problema que você tem um problema. Você tem um problema que você tem um pensamento, que se você tem um ministro, que você tem um pra cumpulin... um ministro, que você tem um capitalista, que tem um ministro da 2650 por 1 ano, você tem um p量ado e mais 1000. Então nós estamos basados com 16, E aí você tem 1.000 euros mais com a escala de 16 e a grande escala de ambtena. E aí você tem uma calculação quando pega a duração do que a pensão está a alta. A pensão de menores é só com o de eigens ratos. E as ratos como está 46, 162, 155. Você está a obir, mas você está a pera de um ano. Então, você tem que saber quando pega a duração do que a pensão está a subir. E aí você tem uma compensação, a pensão também, ou você tem pensão com o menores, etc. E aí você tem que verificado. Você tem uma acumulação de uma pesquisa, que você tem um ano. E se você tem um ano, o que a pessoa é a senhora, a pensão do que a ministro, a senhora, está a menos. Não, 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 não. Não, 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 não... A ministro, sim. A ministro, sim. Então, os Estados Unidos e dos Estados Unidos estão sendo pagada. E, ao entanto, eles estão sendo pagado por todas as situações. Eles estão sendo pagada por o estado. É, o ministro está.